Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, estou aqui na loja Yamaha Kandô Motos de Chapecó Fica localizada na avenida Getúlio Vargas, próximo ao Shopping Pátio Chapecó E hoje estou aqui para fazer um teste com a Lander 250 pessoal Nunca andei com moto tão alta, moto tão grande Eu tirei ali da porta de vidro, já achei bem bacana a posição de pilotar Mas lembrando, é a minha primeira vez andando em uma Lander, andando em uma moto mais alta Eu sempre andei com moto mais baixa, tipo a Factor, uma XJ6, foi a máxima que eu peguei A moto de maior cilindrada E hoje está sendo muito bacana poder testar essa moto Eu gostaria de agradecer a Yamaha Kandô Motos pela oportunidade E gostaria de convidar a todos para vir fazer o test drive, vir conhecer a loja Que é uma loja muito bacana, muito completa E meu, show demais essa moto pessoal Eu vou começar um motovlog para vocês E eu espero que vocês gostem, porque eu estou vendo que eu vou gostar muito pessoal Olha o farol dessa moto, que bacana A moto é muito show pessoal Então vamos lá, vamos parar de enrolação Se inscreve no canal e deixa o like, que é bem importante e ajuda muito E siga Kandô.chapecó no Instagram E clica no link e acompanha o Facebook deles, que é muito bacana Então vamos lá para mais um vídeo Bom galera, já estou aqui na Lander Agora vou sair daqui da Yamaha Kandô Motos E vamos lá fazer o teste com essa moto Primeiras impressões da moto O pé não fica na ponta, né Ah, ficar na ponta do pé e andar com essa moto Não pessoal, não fica Quer ver? Eu vou até encostar aqui rapidinho Só para vocês verem Só para vocês verem que não fica na ponta do pé Ó, então meu pé inteiro aí Encostado no chão pessoal Então é bacana, é bacana demais Aí ó, show Vamos ligar a moto E vamos sair novamente O meu medo era não encostar o pé no chão com ela, né Mas achei bem bacana a proposta Meu, estou muito feliz em poder fazer o teste dessa moto A posição de pilotar ela é muito bacana pessoal Vai sentado na moto, olha isso Toda moto você vai sentado, né Mas essa aqui A posição das pernas está sentada em uma cadeira, sabe E o que eu percebi é que ela tem bastante torque também Ó, é uma moto que puxa bem Inclusive ela tem um acessório aqui, esse para-brisa Que corta um pouco o vento Mas vamos ver aí como funciona, né Eu vou pegar um pouco de rodovia aí Para nós fazer um teste Lembrando, eu vou falar as especificações da moto No final desse vídeo pessoal Então não fiquem preocupados Que eu vou falar alguns pontos dela aí no final E é uma moto que anda bem Mas não é violenta Tem freios bons, ó Ela pega elevação Ela não balança pessoal Ela tem Bastante conforto, né Não sei não se o nome era pendido E pegar a MT-03 pessoal Cara, MT-03 é uma baita motona Mas A proposta Dessa Lander aqui Me surpreendeu Ó, passa a lombada que nem senta Pessoal, meu Aí sim, hein Que moto bacana O que eu mais amei nela É a posição de pilotar pessoal Que posição show Ó, ela pega as ondulações Pega as ondulações E você nem sente Vamos dar uma pequena acelerada nela aí Lembrando, sempre respeitando aí os limites Sempre Andando certinho, né pessoal Olha só Olha só Aqui o asfalto é bem ruim pessoal Mas O conforto que está proporcionando é bem bacana Gostaria de agradecer aí E amarra quando eu mostro E parabéns Vocês me surpreenderam com essa moto Muito obrigado aí pela oportunidade Se não fosse Se não fosse Se não fosse Amarra Tendo motos Dificilmente ia ter uma oportunidade dessa, né De testar a moto Tô gostando demais Tô gostando demais mesmo Uma moto dessa É boa pra viajar, né Ah, vou pegar um trânsito pra Florianópolis, por exemplo Que fica aí 600km da minha cidade Vai e nem sente Pessoal Vai com muito conforto Vai com conforto incrível Eu não acostumei ainda Por causa das 5 marchas, né Mas era 3, é 6 marchas Então eu sempre tô pensando em trocar Mas é uma moto que anda muito bem Tem um torque incrível E mais uma dica pra quem tem Lander 250, né pessoal Coloque esse cara-brisa que é muito show O que eu percebi bastante é que Por ela ser uma moto alta, né Você acaba pegando o vento, né Não tem fugido o vento Mas Esse para-brisa aí Ajuda muito Olha, é uma moto que agora tá na última marcha Você reduz bem a velocidade E você acelera Ela tem o mesmo torque A mesma pegada, né pessoal Eu nunca me senti mais alto com um caminhão desse jeito Claro que eu tô num lugar mais alto aqui, né Mas enfim, brincadeiras à parte A moto é alta A moto é bacana Vamos descer pra cá Vou pegar um pouco da rodovia aí Que moto bacana Ó, nunca me senti tão alto assim perto de um caminhão Olha aí, sabe Posição de pilotagem bem bacana Com essas ongulações na asfalto aqui, ó Com a MT-03 que tá desviando, né E com a Lander não, pessoal Com a Lander vai bem tranquilo Vai numa posição top Olha lá o caminhão, ó Queimando freio Enfim, né Ela tá marcando aí 29 km por litro, pessoal É uma média muito boa Só porque eu tô andando numa média de 80 e pouquinho E dá pra sentir que ela tem bastante torque, né Que bacana mesmo Vamos passar aí Bastante movimento aí De careta aí Aí, vamos diminuir um pouco a velocidade, né A verdade, essa aqui é uma moto que não é pra correr, né, pessoal É uma moto que é pra A proposta dela é Curtir a paisagem É fazer uma viagem Mais tranquila E confortável Totalmente confortável, né, pessoal Porque a posição de você pilotar O guidão dela é mais largo A altura dela também Você vai sentado Como eu comentei Parece uma cadeira, né Então a proposta Parece que você pode viajar o dia inteiro E acaba não pensando, né E a média dela tá aumentando, pessoal 29.2 km por litro, já Muito boa A média é muito boa Muito feliz, cara Sabe quando você compra a moto Você fica emocionado Tô me sentindo do mesmo jeito, pessoal Tô me sentindo Na mesma felicidade de quando eu tirei A MT-03 Da concessionária A mesma felicidade mesmo Tá gravando aí, não será? Tá gravando Tomara que não falhe a câmera Porque antes a câmera falhou Acabei perdendo umas imagens bem bonitas aí Que eu tinha gravado Mas é isso aí O que falar sobre a moto Macia Macia demais Inclusive daqui a pouco nós vamos testar ela aí Numa estrada de chão Um calçamento, né Eu tô um pouco a risco ainda Pra meter numa estrada de chão Já direto Até porque Eu fico com o pé A perna bem estipada, né Então eu tenho medo de na hora de esticar a perna ali Encostar o pé no chão Acabar escuregando o pé, né E lembrando, né É um test drive Mas eu sou Responsável pela moto, né pessoal Então eu tenho que cuidar dela Eu vejo muita gente fazendo test drive aí E não cuida, cara Corta de giro E sai acelerando Feito um louco na BR, né Não é só pela moto, né Mas em questão Da sua segurança E da segurança do próximo Da segurança Das pessoas que estão Andando aí, né A rodovia não é só você, né É, apesar de ela ser uma moto alta Ela faz Curva bem bacana, pessoal Não é uma moto ruim A regulagem do espelho também é bem bacana Bem leve Todo mundo fica olhando Script test drive na moto Eu acho que tem um pátio de um posto ali Que tem calçamento Eu vou entrar ali E vou testar pra vocês Ali naquele calçamento do posto Olha, a moto tá fazendo, ó 29.6 de média Meu, o que que eu quero mais fazer um passeio assim Tranquilo, sossegado Proposta da moto é incrível, pessoal Realmente Eu não imaginava Que ela tinha uma proposta tão bacana Novamente agradecendo E a marca Andomotos Vocês são demais Que equipe incrível Amizade Tudo, pessoal Sem palavras Eu não vou extravasar muito Nas curvas Nas curvas Até porque a minha moto é uma proposta diferente Nas curvas ela deita Bastante E a Lander não Até porque é uma moto alta Eu não sei qual que é o limite Pra deitar ela Mas ela faz curva Bem leve Bem tranquilo, sabe A proposta dela Não é entrar em 200 Em uma curva, né Mas ela Ela faz as curvas Com uma leveza Com uma Tranquilidade bacana E ela tá todo momento aí Pedindo marcha Tá todo momento Andando muito bem Olha essa visão aí, pessoal Quem diria Fazendo um rolê desse Num Alander 250 motos Que eu nunca imaginava andar Aqui nesse local No Trevor de Chapecó Que sonho E a marca Andomotos Realizando mais um sonho meu Já realizou vários, né Conhecer aí O Rafael Pasqualim Gravar os vídeos Na processionária Estar num ambiente Que eu amo, né, pessoal Quem sabe Eu sou muito apaixonado Por motos E é por isso Que eu trago Esse teste pra vocês O ponto positivo Dessa moto É que se você tem 1,75m da altura Você vai andar Tranquilamente nela Eu tô 1,75m Eu tô andando Muito tranquilamente, né Agora abaixo disso Eu não tenho bem certeza Né, pessoal Acho que até 1,72m 1,70m Por aí você vai andar bem Mas abaixo disso Vai ser meio difícil Alcançar o pé no chão, né Mas nada aqui Que impeça muito, né Tranquilo Não é uma moto Não é uma moto violenta Ela é uma moto Dócil Dá pra considerar dócil Vamos entrar aqui Nesse calçamento Vamos testar aqui Será que eu não vou pegar A estrada do chão Pô, parece que a moto É andando em cima Dos brinquedinhos, pessoal Nem parece que é um calçamento Olha só que suave Só com a mão aqui Manobra fácil E eu não sei se no futuro Eu não vou comprar uma moto dessa Pra mim, pessoal Olha que capaz de eu comprar, hein Vamos entrar por aqui mesmo Dá mais uma voltinha aqui ao redor Eu não sinto em nada, pessoal Ela é muito bacana Que motinha, show Motinha não Motona, né Vamos sair daqui Parada de girar Porque o pessoal já tá achando estranho Era só pra fazer um teste mesmo Pra vocês, ó Muito confortável, pessoal Muito confortável Eu considero até o calçamento Pior que a estrada de chão, né Mas ali, bacana mesmo Curti Agora vamos acelerar Vamos voltar lá pra Yamaha Devolver essa moto E pegar outra, né E pegar outra, né Pra fazer o teste pra vocês Eu espero que vocês estejam gostando Assim como eu, né Tô curtindo muito Vamos retornar pra Bery Vamos retornar pra Bery Eu tenho mania de olhar pra lá Mas os caras vêm daqui, né Um pouco diferente essa via aí Foi, dá pra ir Eu nunca me senti tão grande assim Por aqui de uma caramba Olha isso, pessoal Mania de jogar mais uma marcha pra cima E não tem É como eu comentei no início, né, pessoal Proposta da moto Não é Fazer curva 200 Proposta dela É conforto Ela é uma moto estável, né Pela altura dela é uma moto bem estável É uma suspensão macia É uma pegada muito bacana, pessoal Não sei explicar direito E lembrando, né Eu vou falar as especificações dela Talvez eu coloque as especificações dela Na descrição também, no vídeo, né Só pra garantir aí E show demais mesmo Inclusive, já faz 17 minutos que eu estou gravando Vai ser um dos motovlogs mais longos que eu estou gravando, né Mas vale a pena Então me emocionei com essa moto, pessoal Tô afim de aí, metade do ano, pegar uma Factor por dia a dia Uma Factor 150 Pegar Factor 150, talvez a próxima moto seja uma Lander, né 250 Depois da Factor aí Se tiver melhor de vida, né Porque ter dois motovlogs dentro de casa Apesar de que essa aqui o consumo dela está 30.4 A menos essa média de velocidade que eu estou andando, ó 83, 84 É uma média muito boa para uma moto desse tamanho, né Parabéns mesmo, irmão Parabéns E você que é motovoy, entregador É uma moto que eu aconselho você ter, cara Macia Econômica pela proposta dela Confortável Você pode andar o dia inteiro com essa moto Você não vai cansar Porque a posição que você fica nela é bacana A posição é muito bacana Aqui tem bastante trança, né Até porque aqui A entrada de Chapecó, né Bastante movimento de caminhões Careto Ó, vamos ver a ondulação aqui, ó Ela passa a ondulação brincando Olha isso, pessoal Que proposta bacana, hein I love you, Lander, pessoal I love you, Lander E olha o torque, a bicha Passa a lombada no galeto e ela E ela tá de boa Vamos fazer mais aberto aqui Por causa desse caminhão, né O motociclista tem que ter visão, né E vamos ver pra subir aí Como que funciona É uma moto de bastante torque, ó, pessoal Eu, olha essa visão, pessoal Jamais imaginava Estar andando numa Lander 250 Estar fazendo um passeio desse Trazendo um conteúdo bacana, assim, pra vocês, pessoal Jamais mesmo Eu vou mostrar bem certinho Onde que fica o endereço da Yamaha Candomotos, pessoal Até porque eu vou passar aqui Atrás do shopping, né Aqui seria a parte de trás do shopping Então eu vou estar mostrando Mais em detalhe aí pra vocês Pra quem vem nesse sentido, né Ó, o shopping Pátia Pecó fica aqui, né E a Yamaha fica lá, pessoal Se você vem aqui no sentido do shopping A preferência fica nessa mão aqui já, né Porque a Yamaha fica lá Não é aquele negócio branco que tá balançando lá Não sei se vai dar pra ver na câmera agora Mas fica lá, né, pessoal Estamos quase Aí, ó Yamaha Candomotos Ó, até eles esquecem o pé no chão agora Ó, o que vocês acham? Tô manjando da moto já Vamos entrar aqui dentro Entrar aqui dentro Foi boa É isso aí Gostei demais da moto, pessoal Muito bacana A moto com... Muito macia E a proposta dela é isso que eu comentei no vídeo, né É... Fazer viagens longas, né Até porque... Não cansa É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou deixar as especificações dela aí na descrição Que é melhor, né Esse vídeo já ficou muito longo Então eu gostaria de agradecer a cada um que assistiu esse vídeo E gostaria de convidar, né Venham visitar Yamaha Candomotos Acompanhem eles aí no Instagram ArrobaCandô.chapecó E... Clica no link abaixo Entra no Facebook deles Curta as coisas que eles postam Porque eles postam muitas coisas legais, pessoal Muitas dicas E... Enfim É uma loja bem completa, né Tem moto nova, semi nova, usada Tem acessórios aí para os motociclistas Tem tudo aí Faça test drive aqui também É isso aí Valeu E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintal